O meu amor Me dá uma explicação Me diz por que me deixou Se você manda no meu coração Porque eu te amo Só quero fazer você feliz Eu te chamo Ficar com você é tudo o que eu sempre quis Eu te amo Só quero fazer você feliz Eu te chamo Ficar com você é tudo o que eu sempre quis Oh meu amor Preciso te ver Estou sentindo a falta de você A solidão invade o meu coração E toda noite chama por você Meu amor Por favor Me dá uma explicação Me diz por que me deixou Se você manda no meu coração Porque eu te amo Só quero fazer você feliz Eu te chamo Ficar com você é tudo o que eu sempre quis Eu te amo Só quero fazer você feliz Eu te chamo Ficar com você é tudo o que eu sempre quis Ficar com você é tudo o que eu sempre quis Ficar com você é tudo o que eu sempre quis